Como vocês já sabem, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, bem vindos a uma nova Reaction e eu já trago aqui para vocês vários main likes, trago aqui para vocês JP, Kwe e Neo MBXD, ok pessoal? É a primeira vez que eu estou a ver aqui o Neo BXD, primeira vez que eu vejo aqui Este nome, se eu já trouxe alguma música em que ele fez parte, por favor, corrijam-me nos comentários JP, man, grande shoutout aí para o JP, a última vez que eu trouxe algo com o JP ou do JP foi na música Hard 216 Onde nós tivemos nota 10, onde nós tivemos Nomad, JP, Cello e Daz Deixo aqui o tickerzinho para vocês verem essa Reaction, depois de verem esta Reaction, como é óbvio pessoal E foi um banger, é um banger, ouça até hoje, desde o dia que eu trouxe aqui a Reaction Para vocês a 18 de Fevereiro E o JP, man, que verso, que verso Kwe, a última vez que eu trouxe Kwe aqui no canal foi na música do TZ da Coronel Nota Dó, featuring Kwe e vulgo FK Ok pessoal? Foi a última vez que eu trouxe algo com o Kwe Este track, em relação ao dia que eu estou a fazer esta Reaction, saiu há 4 horas atrás Vi aqui Trending e é óbvio que assim que eu vi o nome do JP e do Kwe Decidi trazer aqui o mais rápido para vocês a Reaction no canal, ok? E ela está aqui neste canal, que é a primeira vez que eu vejo também este canal Que é o OK, Original Quality O canal Original Quality e eles dão aqui este nome de Ritmo 1 Portanto, isto pode ser aqui uma série, digamos assim, de colaborações de artistas Como nós temos na poesia acústica Medally the Box Melhor Dia Etc, etc Portanto, dá-me aqui a entender que é algo aqui deste género que nós vamos ter Ok pessoal? Sem mais demoras Let's Flip and go Let's get it Yo! Os manos vão trazendo aqui Afro Meats Nah, bro Yeah Come on Yeah Ah Ah Ah, eles não fizeram isto Get it Talvez seja o final de tudo, enfim Eu te dei várias chances Pula, 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 pula Ha, playlist Yeah 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 Come on Come on Ah Ah Yeah 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 E aí 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 E aí